Oi, cara, pensa no frio que tá hoje, cara, ASMR frio, sonho de queixo, tá, deixa eu respirar aqui, hoje, como vocês podem ver aí no título, eu trouxe um novo gatilho e já não vou me enrolar muito pra mostrar ele, isso aqui é uma embalagem descalímetro com areia dentro, um novo gatilho, só que eu acho que tem que ser devagar pra não, pra não fazer muita paródia, além desse novo gatilho, eu quero conversar com vocês um pouco fala suave e um pouco em sussurro sobre algumas mudanças aqui no canal que vai beneficiar vocês. Sobre a câmera vocês já sabem, deu uma melhorada, sobre o microfone também vocês já sabem, deu uma melhorada, comprei o zoom, esse que você está escutando agora, ai, depois eu faço mais um pouquinho desse negócio aqui, eu preciso falar algumas coisas pra vocês, e se você quiser deixar aquele like pra me ajudar, eu agradeço de coração, eu anotei aqui algumas coisas que eu preciso falar, e a primeira é que a partir, hoje é sábado, né, a partir de segunda, dia 1º de julho, eu vou fazer 5 vídeos aqui no canal, eu já falei isso, mas eu estou reforçando, tá, então vão ser 5 vídeos quase o dia, a semana toda de vídeos, então você vai ter overdose do Mike, você não precisa assistir todos, assiste o que der, se você gostar muito de mim, você assistir todos, mas eu sei que o YouTube também não entrega pra todo mundo, enfim, eu vou fazer 5 vídeos porque eu quero fazer um teste, então a princípio vai ser 5 vídeos começando do dia 1º de julho até 1º de setembro, quando chegar eu faço uma avaliação pra ver se valeu a pena, esse esforço que eu fiz de fazer 5 vídeos por semana, ou se eu volto pra 3, ou se eu faço 4, ai eu vou decidir, mas se der pra manter 5, se o crescimento tiver legal eu vou manter, porque eu quero trazer coisas legais, coisas novas, em formato de ASMR, então, a partir de segunda, 5 vídeos, segunda-feira, são ASMR normais, e sexta também ASMR normais, como vocês já estão acostumados, com esses temas que eu já trago, e com temas novos que eu vou buscando me atualizar pra trazer pra vocês, segunda e sexta são assim, na quarta-feira vai ser só role plays, então no meio da semana, na quarta teremos role plays, vou tentar fazer bastante coisas legais, trazer coisas novas, repetir coisas que vocês já gostam, e a primeira já na quarta vai ser benzedor, que um monte de gente me pede, e sábado e domingo vai ser pra testes, formatos de vídeos em ASMR, que vocês não estão acostumados, por exemplo, um faça você mesmo em formato de ASMR, ASMR, eu vou fazer algum produto aqui, te ensinar a fazer, óbvio, e vou explorar os sons dos materiais, dos objetos, e eu, nossa, eu quero muito que essa ideia dê certo, porque vai juntar duas coisas que eu amo, design, criar coisas, e ASMR, se não der certo, eu pretendo até criar um outro canal, de faça você mesmo, mas a princípio eu quero que dê certo, porque aí eu faço em formato de ASMR, e concentro minhas energias, em um canal apenas, né? Além desse, faça você mesmo em formato de ASMR, eu quero fazer um estilo de vídeo que eu já trago, já trouxe, na verdade, faz tempo que eu não faço, pra ajudar pessoas que estão passando por dificuldades em algum tipo de situação, então é o ASMR Help, eu quero fazer novamente, e vai ficar no final de semana, são vídeos que dão menos visualizações, então eu vou deixar pro final de semana, que nem todo mundo assiste. Outro, é notalking, que eu quero fazer, não sei se fala assim, é sem eu falar, só sons de objetos, Outro, é como se fossem categorias, temas, temas não, é, como é que fala? Quadros, como se fossem quadros no canal, assim, Então, já tem, já falei três, quero fazer também bastante, explorando apenas o som de um objeto, porque tem gente que gosta, mas aí a gente faz durante os vídeos, só que a gente não faz todo o vídeo, a gente parte pra outro tipo de som, então eu quero explorar o som de um objeto, o vídeo todo, porque quem gosta desse, desse objeto, vai sentir muitas, sensações maravilhosas, o vídeo todo, e, esse é um novo quadro também, quero fazer ASMR de gameplays, que eu já fiz também, quero trazer novamente, vai ficar no final de semana, junto com todos esses outros que eu já te falei, E, o que eu for criando, o que eu for inventando, eu vou jogando pro final de semana, pra testar, tá bom? Eu fiz uma enquete, pra saber, qual horário vocês preferiam, 9 horas, 21 horas no caso, 21 e 30, ou, 22 horas, 22 horas, agora deixa eu explicar porque, entre 9 e 10 horas, que foram as opções, muito cedo, as pessoas entram pra tentar ajudar, a dar um like, e saem do vídeo, isso é horrível, pra quem lança o vídeo, porque, o YouTube entende, que aquela pessoa entrou no vídeo, não gostou, e já saiu, por mais que ela deixe o like, a taxa de retenção, a taxa de visualização, é praticamente nula, então, o vídeo, ele cai o desempenho, então, não dá pra postar, 7, 8 horas, porque as pessoas, ainda não vão dormir, nem todas vão assistir, e algumas vão assistir, um pouquinho, e depois, vão voltar mais tarde, o ideal, seria a pessoa, já entrar e assistir, todo o vídeo, é o que ajudaria mais, então, por isso, que quanto mais tarde, melhor, porque, pega a concentração, de mais pessoas, tipo, quando eu postei o vídeo, às 11 horas, eu vi que, deu um up, bem no início, e isso é muito importante, pra que o YouTube, divulgue, pra pessoas, que não conhecem, o meu canal, que mostrem, nos vídeos, recomendados, então, se eu postar, muito cedo, tem essa questão, mas também, se eu postar, muito tarde, tem pessoas, que já vão estar dormindo, e não vão assistir, por isso, é bom ter, tá ali, é, em intermediário, e, através de testes, a gente vai descobrindo, qual os melhores horários, esse que eu mostrei, pra vocês, 9, 9, 6 e 10, eu acredito, que seja, um horário, bom, e a votação, deu, que a maioria, prefere, 9 horas, então, antes, o meu vídeo, saia, às 9 e meia, e eu vou mudar, para 9 horas, vai ser, meia hora, mais cedo, mas, eu acredito, vai melhorar, um pouco, então, segunda, quarta, sexta, sábado, e domingo, os vídeos, vão sair, às 9 horas, tá certo, vamos parar, para a próxima, então, eu queria pedir, um favorzinho, pequeno, para vocês, eu vou deixar, aí, nos comentários, fixado, um questionário, que eu fiz, para, uma pesquisa, que eu estou fazendo, para me, ajudar, aprimorar, um melhor, conteúdo, ou, planejar mais, o futuro, do meu canal, então, quanto mais pessoas, responderem, esse questionário, melhor, vai ser, de informações, que eu vou poder, analisar, para, futuramente, trazer, coisas, para vocês, deve ter, no máximo, umas 10 questões, eu acho que, 9, 8, perguntas, que são fáceis, de responder, porque, é múltipla escolha, então, não leva, nem um minuto, para você responder, um minuto e meio, então, se você quiser, me ajudar nisso, é só entrar, aí, na descrição, na descrição, não, nos comentários, fixados, eu vou deixar o link, aí, você entra lá, e responde, com o seu coração, tá bom, muito obrigado, uma outra coisa, que eu quero falar, também, esse microfone, ele veio, assim, mais rápido, apesar, de ter demorado, mas, é que, eu tenho, outras prioridades, também, na vida, senão, eu preciso comer, eu preciso fazer outras coisas, mas, ele veio, nesse momento, porque, algumas pessoas, me ajudaram, eu, criei, já faz um tempo, uma conta, não apoia-se, então, algumas pessoas, de bom coração, que, que eu não tenho, nem como agradecer, me ajudaram, alguns, doaram, até mais, ou 10, ou 1 real, tanto faz, qual foi a ajuda, me ajudou, bastante, e, é de coração, que eu agradeço, essas pessoas, sério, eu não tenho, nem como agradecer, porque, a pessoa, investiu dinheiro, então, quando a gente, fala de dinheiro, as pessoas, sempre, ficam, meio, com o pé atrás, e tal, e tal, e, quando, fala de dinheiro, as coisas, já mudam, um pouco, e, essas pessoas, gostam tanto, do meu trabalho, que, resolveram, colaborar comigo, para tentar, ajudar, e, fazer com que, eu investisse, em equipamentos, que, era a minha intenção, sempre, e, vai ser, então, se você, em algum momento, quiser colaborar, também, eu sempre, deixo, o link, no apoia.se, na descrição, sei lá, você pode, doar só um mês, só colaborar só um mês, ou colaborar todo mês, com, um, cinco, dez, ou quantos você quiser, e, agora, a meta, é, comprar uma câmera, microfone, a gente já conseguiu, também, melhorei, a qualidade da imagem, porque, eu troquei de celular, que o meu, já estava, quase, dando pau, já estava, quase morrendo, então, eu fui, obrigada a comprar, mas, até o final do ano, eu quero, comprar uma câmera, de boa qualidade, para poder, ficar, do jeitinho, que eu quero, porque, aí, eu vou conseguir, trazer mais pessoas, para o canal, então, se em algum momento, você quiser, ajudar o canal, você já sabe, que tem o link, do apai.se, na descrição, tá certo, muito obrigado, deixa eu ver, se eu tenho, mais alguma coisa, para falar, tem mais duas, coisinhas, para falar, com vocês, só que, são coisas poucas, eu queria saber, botem nos comentários, o que você achou, da nova entrada, que eu fiz, para, para as frases, as frases, continuam, os sons, o som, da entrada, continua o mesmo, eu só mudei, o layout, aonde, é colocado, as frases, a foto, e o nome, da pessoa, que mandou, se você quiser mandar, também, é só entrar na descrição, que tem o link, e aí, você gostou, ficou legal, eu gostei, então, acho que eu vou deixar, esse mesmo, que eu fiz, e uma última coisa, é que, eu sempre respondo, todo mundo, nos comentários, sempre, sempre, às vezes, eu atraso, três, quatro dias, mas, eu sempre, dou um jeito, de zerar, mas, isso, é, postando, três vídeos, por semana, como, agora, eu vou postar, cinco, talvez, eu não consiga, responder, todos, eu vou tentar, tipo, sair o vídeo, segunda, teve, cem comentários, eu vou tentar, responder, o máximo, que eu conseguir, mas, assim, que for lançado, o próximo vídeo, na quarta, eu vou dar, foco, para responder, o pessoal, da quarta, e o da segunda, que eu não consegui responder, eu dou coração, tá bom? Mas, eu sempre leio, todos, eu estava olhando, para o lugar errado, de novo, eu ainda não me acostumei, eu sempre leio, todos os comentários, e, vocês não sabem, a diferença, que esses comentários, fazem na minha vida, às vezes, eu não estou muito legal, aí, eu vou no YouTube, e entro nos comentários, para responder, e leio, cada coisa maravilhosa, cada gesto, de carinho, de vocês, com a minha pessoa, que, tipo, não tem como ficar triste, não tem como ficar, para baixo, porque vocês, são sensacionais, e, saiba, que se eu puder, eu respondo todos, mas, isso demanda, horas, e, muitas vezes, fica, inviável, pelo tempo, por eu ser, apenas um ser humano, e, mas, ler, eu consigo, e dar coração, também, e, comentar, sempre que der, eu vou comentar, então, eu acho que, é isso, falei tudo, que eu tinha, para falar, me falam, se vocês, gostaram, desse gatilho, para me, fazer mais vezes, em outros momentos, de sons, de objetos, e, tchau, tchau, tchau,